A admissível que o governo está para o Gansu, não vá nas audiências públicas que foram realizadas em Viamão e Alvorários, que não reúna e fique assistindo os três hospitais reduzir o atendimento, colocar em crise a vida da população, colocar em crise a saúde dos três municípios, colocar em risco crianças, bebês, mães que estão sendo gestantes e as pessoas que precisam de atendimento ortopédico. Sempre vá lá nas UPAs super lotadas, depoimentos que nós tivemos aqui gravíssimos. O governo Estado, o governo Leite é incapaz de ter sensibilidade com a população gaúcha, em especial com essas três cidades. Então, parabéns, Estela, Alex, todos e todas, Buto e vocês, mulheres e homens da luta da saúde. Nós estamos juntos e vamos abrir essas portas. E não deixaremos fechar o hospital de atendimento na região metropolitana. Só para registrar, além do governo do Estado, as prefeituras de Viamão também não estão participando. Nem Viamão, nem Alvorada. Duas audiências foram feitas na Câmara de Alvorada e na Câmara de Viamão. Nem governo do Estado e nem prefeitura. O hospital de Viamão não vai fechar. É um descaso. É um descaso. Fátima, e nós aqui hoje, com mais uma tentativa de diálogo, todos nós percebemos aqui a falta de vontade de abrir esse diálogo conosco, que eu acho que agora o próximo passo é nós mobilizar a nossa comunidade, as nossas lideranças, né? E vamos fazer aqui um grande ato em defesa da vida das mulheres e das crianças da comunidade de Alvorada. Muito bem. Muito bem. Junto com os deputados Adão, Estela, Sofia, vereadores, lideranças das nossas cidades, nós estamos dizendo que se o hospital de Viamão fechar e o povo não tiver atendimento, o responsável é o senhor Eduardo Leite. E nós vamos criminalizar e vamos às últimas instâncias para garantir o atendimento para o nosso povo. Isso aí. A luta! A luta! Semana que vem, abraço ao hospital de Viamão. Nós estamos combinando. Todos e todas lá. Todos e todas. Boa, gente! Bora, bora lá, juntar a sua filha. Obrigada.